olá pessoal boa noite gente olha são 9h32 nós estamos aqui na iurde de telaviv conforme você pode observar acabamos de chegar tá o pessoal já saiu tá descendo aqui do ônibus para essa essa noite especial que faremos buscando a presença do nosso rio estamos aqui olha o sorriso dessa gente que felicidade que maravilha então vamos passar aqui a virada do ano aqui na iurde de telaviv Adelaide minha amiga um abraço para você abraço meu amigo Panil para todos que estão nos acompanhando aí agora então vamos participar dessa reunião especial e você é o nosso convidado para vir aqui participar de uma vigília de oração em Israel você vir aqui na iurde telaviv participar de uma virada do ano é maravilhoso é maravilhoso estar na igreja e ainda mais meus amigos na terra santa da iurde telaviv então você que tem esse sonho de passar o ano novo na igreja em Israel aí está a oportunidade para que você venha viajar conosco está aqui o pessoal vamos entrar vamos descer aqui e vamos já entrar aqui na participar das orações então um abraço para você continue aí nos acompanhando nessa maravilhosa viagem a terra santa olha e você que quer ir olha aqui na mão do meu amigo isso aí aí a BPI nosso site é esse aqui ó aproveita já vê o teu pacote viajepraisrael.com.br realize a maior viagem da sua vida iurde telaviv vai ter dentro do nosso roteiro viajeponosco é isso mesmo então um abraço e qual é o recado viajeponosco pois é pessoal dia não é nada então um abração para você viajeponosco vem com a gente pessoal feliz ano novo feliz ano novo daqui a pouco eu dou feliz ano novo aqui está cedo ainda abraço